E aí pessoal, bom dia! Moto Socorro em Ação mais uma vez na capital paulista Fazendo a primeira moto do ano Uma Teneré Aqui na Marginal Tietê A altura da ponte do Aricanduva Atrás da gente é a ponte do Aricanduva Aqui a gente está Sentindo zona leste Beleza? Primeira moto do ano Desejo a todos vocês Um feliz 2019 Primeiro de janeiro de 2019 Hoje o nosso país Inicia uma nova caminhada E o Moto Socorro também Inicia uma nova caminhada Uma caminhada de muito trabalho, muita dedicação 24 horas à disposição Valeu? Fiquem com Deus E todos um bom ano